Fala galera, beleza? Eu sou o Flip Game, bem vindo a mais um vídeo, mano É claro, velho, saiu o traçador de base Primeiro link aqui na descrição Vou tá deixando o link aqui na descrição pra vocês Pra vocês que querem fazer o download Primeiro link aqui na descrição Vou tá deixando o link de alguns grupos aqui na descrição também O link do grupo do canal também tá aqui na descrição O link do jogo também na descrição Vai lá rapaziada, instala, faça o download Que tá top, eu mesmo acabei de jogar Tá muito da hora, top, parabéns aos desenvolvedores Beleza? Então manos, mas é isso aí mesmo Fique ligado que em breve a gente vai trazer muitos vídeos top gameplay E também ensinando como coloca skin E também ensinando como que abaixa skin Beleza? É isso aí, eu vou ficando pro vídeo por aqui Até o próximo, valeu! Fui! Fui!